Esse caso é um desdobramento de uma ocorrência que já aconteceu na semana passada, em que teve aí como vítima um casal de idosos, eles tiveram um prejuízo muito grande de 80 mil reais, acreditando que estavam conversando com a filha deles, que é médica, eles acabaram passando essa transferência bancária, né, primeiro ali de 50 mil reais, depois 30 mil reais, e aí quando os golpistas pediram mais dinheiro é que eles desconfiaram de que algo estava errado, e aí sim ligaram para a filha e viram que estavam sendo vítimas de um golpe. E agora, desta vez, na semana passada, um homem de 35 anos foi preso e agora, desta vez, uma mulher. Vamos entender melhor essa história, o que essa mulher tinha a ver com isso tudo, com o delegado responsável pela investigação, bom dia para você. Qual é o papel dessa mulher, o que ela fez para estar presa agora? Bom dia a todos, bom dia, Aloares. Esse caso é um desdobramento daquela prisão que apresentamos aqui também na semana passada. O grupo aqui de repressão, ex-selionados e outras fraudes, cumprindo aquilo que nós prometemos no dia que anunciamos a primeira prisão, localizou essa mulher, também envolvida nesse golpe, e efetuou a prisão dela, cumprindo o mandado de prisão temporária que a gente já havia pedido. Ela foi a beneficiária de 50 mil reais, ela foi a que recebeu a maior parte dos valores. Já aqui na delegacia, ela acabou assumindo que foi cooptada por essa primeira pessoa que a gente prendeu, ela disse que ele lhe pagou 200 reais para receber esse empréstimo fraudulento e ela, inclusive, confessou que sabia que era objeto de crime aqueles valores que ingressariam na sua conta. Qual a relação dela com o golpista? A princípio eles não têm relação alguma, ela disse que encontrou esse golpista através de um anúncio no Facebook, ele anunciando que compraria cartões e ela de imediato se ofereceu para emprestar a conta dela. Gente, mas isso assim, rolando em rede social, há super aberto? Sim, ela nos disse, apesar dela ter apontado o grupo, nós não localizamos o grupo aqui que ela apontou, mas é possível que seja de fato dessa forma, pois a gente já viu isso acontecer de outras vezes. Um fato interessante nesse caso é que, assim que entrou na conta dela esse valor de 50 mil reais, o banco notificou ela para explicar a origem daquele valor. Nesse momento, ela, em coluio com o outro golpista, forjaram um contrato de compra e venda de veículo no valor de 60 mil, portanto, o valor próximo ali daquela, do ingresso que tinha acabado de ocorrer na conta dela, para justificar esse valor. Então, por esse motivo, ela também será apontada ali, além do estelionato, também será indiciada pela falsificação ideológica de um documento particular. Agora, o Lóris até falou agora há pouco, em relação ao aumento do número de golpes que tem acontecido, principalmente durante a pandemia, vitimando principalmente os idosos. Aqui na DEIC, o grupo responsável por esse tipo de investigação, tem sentido isso, assim, no aumento do trabalho de vocês, das denúncias? Sem dúvida. É um dado aí de 30%, 40% no aumento do estelionato, sobretudo, que é o golpe, que é o carro-chefe aqui das nossas investigações, é esse tipo de delito. Em contrapartida, crimes violentos tiveram uma queda, né? Uma queda perceptível também. E aí, são vários fatores que podem explicar isso. Inclusive, o menor risco para o criminoso, que acaba não se colocando frente a frente, em pessoa, fisicamente, num local ali exposto à reação policial, a uma câmara, alguma coisa. Ou seja, ele se utiliza do meio virtual, da distância, para perpetrar esse tipo de crime e ficar impune muitas vezes. Mas, de nossa parte, é garantido aqui pela parte da DEIC o empenho, o esforço contínuo, repetivo e sempre para parar isso, para punir essas pessoas. É, mas apesar do trabalho da polícia, do empenho da polícia, né, Olares, o melhor a ser feito mesmo é evitar ser vítima de um golpe desse. Porque, hoje em dia, até com essa questão do PIX, que vem ajudando muito a vida, facilitando a vida de muita gente aí, também facilita a vida do bandido, porque é o mesmo momento ali que faz um PIX e já cai na conta, o bandido já tira esse dinheiro, já passa para outras contas e aí fica cada vez mais difícil para a polícia conseguir recuperar esse dinheiro. Então, sempre bom lembrar que as pessoas, ao receberem ali um pedido de dinheiro, empréstimo, enfim, se tem para ajudar aquela pessoa, o melhor a se fazer é ligar para ela. A gente sempre tem batido nessa tecla aqui. É com você, Olares. Obrigado, Oriane. Parabéns à polícia e você que tem um idoso em casa. Oriente o idoso para não cair nesse tipo de golpe, né?